Galera, se liga nessa pergunta de um inscrito. Perguntou se ele pode malhar usando as pratas dele. Sim, você pode malhar, você pode fazer o que você quiser. Porém, tem determinadas coisas que a gente faz, onde a gente soa mais, que acelera o processo de oxidação da prata. Aquele sufleto de prata, aquela camada escura que se forma na peça. Vai acelerar o processo, só que é só você limpar corretamente. Qual o jeito mais certo e mais eficaz de limpar suas pratas? É utilizando o produto Monze e a flanela mágica. Meu, o Monze é excelente. É só você deixar sua peça lá mergulhada de 15 a 20 segundinhos, que a prata fica bala, depois você dá o polimento utilizando a flanela mágica. Esses dois produtos tem disponível aí no nosso site. Só clicar na descrição e ir direto para o nosso site.